Amor Esse amor que tanto eu espero Você não dá, diz que não é hora Eu te peço, acredita em mim Porque eu tenho tanto amor pra dar Eu te espero com tanta ansiedade Pra dar amor puro de verdade Coisas que nunca alguém teve pra te dar Fique comigo esta noite Tu não arrependerás Fique comigo esta noite Tu não arrependerás Amor, se você me quer Por que então não entregue logo Esse amor que tanto eu espero Você não dá, diz que não é hora Eu te peço, acredita em mim Porque eu tenho tanto amor pra dar Eu te espero com tanta ansiedade Pra dar amor puro de verdade Coisas que nunca alguém teve pra te dar Fique comigo esta noite Tu não arrependerás Fique comigo esta noite Tu não arrependerás Eu te espero com tanta ansiedade Eu te espero com tanta ansiedade Eu te espero com tanta ansiedade Obrigado.